Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar para vocês aí o relatório de recibo de venda para a troca de mercadorias presentes no software S2 Store em versão WD. Vamos lá então. Então o que acontece? A gente tem aqui, vou entrar na tela de pedidos, a gente tem vários relatórios ali para a impressão do pedido, que é referente à compra ali do cliente. Vou alterar aqui esse pedido. Então eu tenho aqui esse pedido e eu tenho os relatórios normais aqui, o pedido normal para folha 4, para mini impressora, mini impressora via Windows, que a gente visualiza os dados do relatório. Só que muitas vezes a pessoa compra alguma coisa, mas ela é um presente para alguém. E em vez de botar esse ou a nota fiscal ou o pedido mesmo com os valores ali para o cliente, caso ele precise trocar por causa de tamanho, alguma coisa assim, a gente fez um pedido específico, uma impressão, desculpa, um relatório específico para que a pessoa que foi presenteada possa vir na loja e trocar a mercadoria ali sem ver o valor. Talvez ela vai até saber conversando com o vendedor ali, caso precise trocar por um tamanho, um modelo diferente, alguma coisa assim que mude o valor. Mas aí a gente tem aqui em relatório, pedido de troca de mercadoria mini impressora Windows. Ele é para mini impressora, a gente não fez grande, a ideia é ser um papelzinho pequeno. Ele vai estar os dados da empresa em cima, depois os dados do pedido, o cliente e aqui os itens. Só isso, a data que foi feita e o item, o código, a descrição e a quantidade e as observações que são do pedido. Você pode até botar uma observação aqui, o nome da pessoa, enfim, que é do pedido. A mensagem aqui é padrão para todos os recibos de venda. Mas eu poderia botar alguma observação aqui, se eu fizesse um presente para, vou botar aqui um presente para João. E salvo. E daí se eu entrar aqui, vai estar ali o presente para João. Então, a ideia é essa, o logístico tem como saber qual foi a venda, no caso da troca, se tiver que trocar por outro produto de tamanho diferente ou outro modelo que mude o valor. Tem como ter todas as informações e daí vai só isso aí, junto com o cliente pode colocar no pacote de presente da pessoa. Certo, gente? Obrigado, valeu, até mais.